No vídeo, o zelador aparece sendo ofendido com vários xingamentos. O morador de uma das torres do condomínio que fica no setor Parque Amazônia, em Goiânia, teria se irritado porque o prédio estava há muito tempo sem água. Problema causado por uma bomba que queimou. Ele procurou a portaria, me procurando, e eu cheguei, quando eu cheguei ele já estava nervoso, já com a falta de água e já me xingando já, né, de lixo, incompetente, essas palavras aqui. E então eu fui afastando, afastando, ele levou a mão na minha cara por mais de duas vezes. O zelador conta que essa foi a terceira vez que foi agredido verbalmente por esse morador. A gente lavou o estacionamento, que é de plástico, a gente lavava. E como a gente lavou em cima, embaixo, a água caiu no carro dele. E quando a água caiu, ele disse que a gente jogou água no carro dele e com isso a gente arranhou o carro dele. Mas, é, e nisso ele me procurou, né, me, falando que eu tinha que pagar porque eu ranhei o carro dele, que o pessoal lavou e ranhou o carro que eu ia pagar e que ele ia chamar a polícia pra mim. E aí teve uma segunda vez, eu passei no estacionamento dele, né, com fim de lâmpada que estava queimada, essas coisas que aí também é de prática, é obrigação a gente fazer. E ele chegou na hora. E quando eu passei na garagem, ele falou, ô, não passa não, vai sujar minha garagem, seu lixo. De acordo com os gestores do condomínio, o homem já teria arrumado problemas com pelo menos outros cinco moradores. Mas, desta vez, uma moradora indignada com as agressões verbais, conseguiu registrar, além da imagem, também o áudio do zelador sendo humilhado. O Paulo, que é ex-síndico do condomínio, diz que precisou procurar a polícia. Eu estava na área comum, né, tinha chamado uma pessoa pra fazer um orçamento referente na quadra que a gente precisava arrumar. E aí eu estava lá e ele já chegou gritando, me xingando com as mesmas palavras que ele usou contra o zelador. E aí ele veio pra cima de mim e a pessoa ali que estava fazendo o orçamento é que ficou entre nós dois ali, evitando um contato direto. Os dois acabaram indo para uma audiência de conciliação, onde ficou definido que ninguém poderia falar com o outro. Do contrário, teria pagamento de multa. Sobre a humilhação do zelador, entramos em contato com o morador para pedir uma entrevista. Ele falou que gravaria só depois de falar com o advogado dele. Por hora, afirmou que ele era a vítima. Tudo isso que ele está falando aí, os outros moradores, é porque é tudo uma cúpula. E tentou justificar o motivo de ter humilhado o zelador. Por que eu chamei ele de lixo? Imagina você, uma pessoa sorrindo a sua cara quando é morte, fazendo ironia. Isso não é a primeira vez, não. Isso não é questão que eu estou humilhando ninguém, não. Isso não tem humilhação, não. Eu tanto conheço essa pessoa, quanto ele me conhece. A gente já teve discussões com polícia aqui na porta, até. O zelador, que naquele dia trabalhou até depois das duas da manhã para resolver o problema da falta de água no prédio, diz que se cansou de ser ofendido e vai procurar a justiça. Não foi a primeira vez, eu relevei a primeira, relevei a segunda. E na terceira vez, como muita gente estava vendo, passou o morador na hora. Tinha morador em cima, que eu estava olhando, tinha morador na sacada olhando. Então, eu espero a justiça. Os responsáveis pelo condomínio dizem que vão dar todo o apoio jurídico ao zelador. E que todos os moradores estão revoltados com as ofensas. Vários moradores reclamam dessa tipo de atitude dele. Outros moradores já presenciou ele tentando agredir o zelador em outra oportunidade. Então, não é a primeira vez que ele faz isso contra o zelador. Vários moradores já presenciam o zelador em outra oportunidade. Não tem como ou não, não tem como ou não, não tem como ou não.